Já que a gente está falando de saúde, nós vamos estar falando de um assunto que chama atenção e tem chamado atenção nos últimos tempos. Quadro de vasculite, né? Que deixa o ator de Hollywood sem ver, sem ouvir e sem andar. E a gente quer mostrar um VTzinho pra você. O ator Ashton Kutcher, de 44 anos, revelou que ficou sem ver, ouvir e andar por causa de um quadro de vasculite, uma doença autoimune. Ele contou sobre sua experiência com a doença no programa Celebridades à Prova de Tudo, o Desafio, com o apresentador Bear Grylls, da National Geographic. Kutcher contou que foi diagnosticado com um tipo de vasculite autoimune, sem especificar exatamente qual há dois anos. Ele disse, três anos atrás eu tive uma forma estranha e super rara de vasculite, que derrubou minha visão, minha audição e meu equilíbrio. Disse, você realmente não aprecia isso, os sentidos até perder. Até que você entende, eu não sei se vou ser capaz de enxergar de novo, poder ouvir de novo, não sei se vou conseguir andar de novo. Tenho sorte de estar vivo, disse o ator ao programa. Há mais de 20 tipos de vasculite. O ator não especificou de qual variação sofria, apenas afirmou que era uma versão mais rara do distúrbio e que sofreu com sintomas graves. E hoje nós convidamos aqui também para o nosso programa a doutora Natália Vieira, que é médica cirurgiã endovascular. E ela veio hoje explicar para a gente um pouquinho sobre esse assunto, né? O que é vasculite, como é que acontece. Doutora, tudo bem? Bom dia, Vanessa. Seja bem-vindo ao nosso programa, doutora. Eu queria que você passasse as informações para quem está em casa, para que as pessoas possam entender melhor. E isso chamou a atenção, por ser jovem. E a gente fica imaginando, meu Deus, não ouvi, não consegui enxergar. É muito complicado não conseguir falar, na verdade, o que é a vasculite. Então, Vanessa, a vasculite é uma inflamação dos vasos, tá? Normalmente, o nosso próprio sistema imune, ele reage com a parede dos nossos vasos, que são vasos que carregam o sangue para os diversos órgãos do corpo. E essa reação imunológica que tem entre o vaso e o nosso sistema imunológico, ele pode causar alterações da parede desse vaso. Então, pode acontecer com que esse vaso se feixe, esse vaso pode se dilatar, podem ocorrer sangramentos e pode ocorrer falta de sangue, como foi o caso do ator de Hollywood. Pronto. Nós estamos aqui com algumas imagens que mostram a vasculite, né? Que é a inflamação dos vasos, aqui ao lado. E temos vasos sanguíneos saudáveis. É dessa forma que verdadeiramente acontece? Sim, sim, Vanessa. A vasculite é uma inflamação que pode ocorrer sistemicamente, ou seja, em todo o nosso organismo, como tem alguns tipos de vasculite que acometem determinados órgãos-alvo. Ou seja, ouvido, olho, coração, rim, nariz. Então, tem doenças específicas dentro das vasculites que vão agredir órgãos-alvo. Doutora, no caso dele, ainda jovem, porém, uma idade um pouco mais avançada. Geralmente, a vasculite, ela vai mexer com pessoas, com qualquer pessoa de qualquer idade? Criança pode sofrer com esse problema? Sim, sim. A vasculite, ela pode chegar em qualquer paciente. Desde as crianças até os idosos. A gente tem que saber que a vasculite é uma doença rara, felizmente, né? Ela vem de um processo inflamatório que temos dois tipos. Os primários, que são quando o organismo próprio reage contra o vaso. E, graças a Deus, são doenças mais raras, porque geralmente são doenças que o paciente sofre com perda renal, perda auditiva, perda de visão, certo? E nós temos as doenças secundárias, que ocorre a vasculite por exposição a algum tipo de toxina, pacientes com câncer que desenvolvem uma reação inflamatória ao vaso, que geralmente são mais frequentes que essas causas primárias. Pois é, no caso do ator, a gente acaba ouvindo por alto e tem algumas informações, mas sempre vai ter uma doença ali que mexe, que chama atenção e que chega a essa situação. Sim, na maioria das vezes sim. É mais comum que exista uma doença que desencadeia a vasculite. Mas, em casos raros, como é no caso do ator, que é uma vasculite primária. Ou seja, não se sabe a causa exata, se sabe que o próprio organismo dele reagiu contra esses vasos e causou as obstruções e falta de sangue nesses órgãos. Doutora, a gente tem observado, nesses últimos tempos, e isso chama a nossa atenção, que vários tipos de doenças têm chegado na vida das pessoas, algumas causas que acabam, de uma certa forma, chamando a nossa atenção, principalmente envolvendo sangue. Sim, sim. A gente tem observado muito isso. Então, assim, isso não deixa de ser um alerta para quem está assistindo o nosso programa. Sim, mesmo porque a vasculite é uma doença que pode aparecer depois de uma infecção viral. Ou seja, neste momento, nós estamos em uma pandemia com vários casos de doenças virais, certo? Tanto por covid, influenza, aí vem dengue. Então, assim, isso desencadeia um quadro de doença inflamatória dos vasos. Então, a gente pode observar uma crescente de casos devido a ter essa causa base, né? Que é uma infecção viral. Nesse caso, enfim, foi primária, né? Mas como é que a gente, como é que pode chamar a atenção? Um antes, por exemplo? Um check-up antes? Pode, através de exames, a gente identificar a vasculite ou fica difícil? Fica difícil. Geralmente, ela é uma doença de início abrupto, ou seja, ela chega de forma rápida e silenciosa. Então, o paciente, geralmente, ele vai ter um quadro de febre, artralgia, cansaço. E aí, na sequência, vai começar a aumentar os fatores inflamatórios e esse paciente vai começar a ter lesões de órgão-alvo. Ou seja, primeiro a doença vai lá e ataca, causando sintomas de uma inflamação, qualquer inflamação, dor, febre, cansaço. E depois ela vai começar a destruição da parede daquele vaso naquele local, pra aparecer o sintoma de órgão específico. Doutora, você falou que ele mexe com alguns pontos, né? Dentro da gente, como por exemplo, coração. Sim. Nesse caso, fica complicado, né? Sim, complicado. E assim, mais frequente que o coração são os rins. Sim. Certo? Que a gente pode evoluir com uma perda de função renal e o paciente se tornar renal crônico-dialítico, por causa de uma doença de vasculite. Relacionado ao ator, ele já vem se recuperando aos poucos e já vem sentindo a chegada. Tá conseguindo ouvir mais, tá conseguindo aos poucos falar. Em que situação pode ocorrer de não ter mais como enxergar, não ter mais como falar? Existem casos assim? Existem sim. Principalmente naqueles casos que demora o tratamento, ele demora a ser instituído. Por quê? A gente tem que lembrar que a vasculite, como no caso do ator, foi uma falta de sangue em determinados órgãos-alvos. Devido à inflamação do vaso, ocorre o fechamento e o sangue não consegue chegar naquela região. A partir do momento que a gente não recebe sangue numa área, ela se torna isquêmica, ela morre. Então, no momento que a célula de retina, que é onde a gente consegue enxergar as células neurosensoriais do ouvido, elas param de funcionar, essa função, ela não vai voltar. Ou seja, é irreversível. Então, o mais importante dessa doença é diagnóstico rápido e instituição de tratamento. E da forma como a doutora falou, nossa, é tudo muito complicado, né? Das pessoas entenderem. Agora, quais seriam as dicas pra quem tá em casa, pra que elas fiquem atentas e principalmente na melhora dos seus vasos sanguíneos, né? Porque é interessante você cuidar desses vasos e deixar eles sempre saudáveis, né? Tem algum tipo de recomendação, doutor? Assim, pra vasculite, não existe uma recomendação, porque é uma doença aguda. Então, assim, o que a gente sempre orienta o paciente é não remediar, ou seja, não fique em casa esperando, achando que vai passar. Ah, teve sintomas? Ah, não tô enxergando direito, eu tô escutando, tá estranho. Procure o médico, porque ele vai conseguir avaliar o paciente e dizer se aquilo simplesmente é uma doença tranquila, que vai passar, vai medicar. Ou se tem algum sintoma específico que o médico ache no exame clínico e que tenha que ir em busca ver se realmente é uma vasculite. Pois é, o que a gente percebeu, principalmente depois da Covid, é que cada pessoa tem um sintoma diferente, né? Sim. Às vezes a pessoa diz, ah, eu não vou fazer isso porque eu não me senti bem com isso. Isso fica aí a atenção de que as pessoas não devem realmente se remediar, né? Elas não devem sair buscando os remédios que um ou que outro toma, porque verdadeiramente cada uma tem uma causa. Você, de repente, tem uma doença que o outro não tem. Você tem uma situação de falta de saúde que o outro não tem. E aí, de repente, o que não acontece com o outro pode acontecer com você. Sim. E aí fica esse alerta, né, doutora? Das pessoas praticarem mais exercício físico, das pessoas se alimentarem melhor, né? Para que elas possam, no dia de estar bem. E mais do que tudo isso, não usar as dicas do outro, né? Isso mesmo. Lembrar que tem que ter a mente aberta, ser uma pessoa tranquila, tentar ter um estilo de vida que você tenha prazer em viver. Porque a gente tem que lembrar que essa vasculite é autoimune, ou seja, o meu organismo tentando destruir ele próprio. Isso vem muito de estado físico do paciente. Então, os pacientes que são mais tranquilos, relaxados, praticam exercício físico, têm uma boa dieta, eles com certeza vão estar mais protegidos do que quem vive naquela vida estressante, com alimentação inadequada, né? Então, a gente tem que... esse ponto é um ponto que para todas as doenças hoje é crucial. Verdade. Doutora, a gente fica feliz de lhe trazer para o programa, para chamar a atenção. Eu queria só que, mais uma vez, a senhora pudesse passar para quem está em casa quais são os sintomas da vasculite, só para reforçar e você já ficar atento. Caso você tenha esse início de sintomas, você já procura um profissional. Normalmente, os sintomas iniciais, eles são sintomas de febre, dor no corpo, perda de peso, um cansaço excessivo, dores articulares que não melhoram. Ou seja, numa infecção viral, a gente espera isso 4, 5 dias. Quando a gente tem um quadro mais arrastado, esse quadro vai durar em torno de 20 dias, um mês. Não é normal. Se passou de 4, 5 dias, procure assistência médica, porque o médico vai precisar fazer uma triagem para ver o que está acontecendo. No caso do ator, são 3 anos lidando com a situação e a gente não imagina que seja tanto tempo. No caso dele, talvez a condição dele permita que ele realmente tenha essa recuperação. Mas se, no teu caso, você não vai conseguir passar tanto tempo assim, é importante que as pessoas se cuidem antes, né? Isso. Porque a gente tem que ter saúde mesmo na vida da gente e a gente tem que buscar essa saúde. Então é importante que você fique atento, procure um especialista, vá frequentemente fazer um check-up, né, doutora? Isso, importantíssimo, né? Hoje a saúde tem que ser preventiva. Então a gente não espera ficar doente para ir ao médico, a gente vai ao médico para evitar a doença. Esse é o princípio, né? Doutora, quero agradecer pela sua presença. É sempre um prazer enorme estar com você aqui. Obrigada. A gente fica extremamente feliz e a gente lembra que a doutora tem um Instagram dela, está sempre informando as pessoas, tentando chamar a atenção. Vários especialistas que a gente traz aqui, eles estão sempre também tendo esse lado humano de levar informações. Quando eles sentem que é algo que a população talvez não esteja muito atenta, eles levam essas informações. Então eu fico extremamente feliz de trazer uma médica tão competente para falar com a gente aqui no programa, que é a médica cirurgião endovascular, nossa queridíssima Natália. Seja sempre bem-vinda ao programa. Obrigada, Vanusa. Vamos reforçar para quem está em casa o teu Instagram. É doutoranatáliavascular, arroba. Pronto. Isso. A gente fica feliz. Continue aqui com a gente. Como é bom a gente poder te informar, como é bom a gente dizer se cuida. Sabe? Até eu, gente. É impressionante. A gente pensa que sabe tudo, a gente não sabe de nada. Todos os dias a gente tem que buscar mais e mais oportunidades de conhecer a nossa saúde. Falar de doenças é ter novidades, infelizmente, muitas vezes desagradáveis quando o assunto é saúde. Mas vamos cuidar. Enquanto o Bom Dia estiver aqui, nós estamos trazendo informações, né Lorena, de saúde para te ajudar e para nos ajudar também. Porque quando a gente leva a informação, a gente também está trazendo informação para a gente.